Música Pessoal, essa aqui é a Carla Rusli, ela é da Marketing da Mattel e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa ação que eles estão fazendo nessa miniatura que virou um carro de tamanho real Então pessoal, a Mattel está com uma parceria super legal com a Easy do Easy Go e do Easy Taxi, é o nosso segundo ano de parceria Então esse Ford Mustang, super lindo, ele vai estar nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro E como vai funcionar a mecânica? A pessoa chama o carro e se estiver perto pode chegar esse carro super legal Vai oferecer uma experiência de adrenalina e velocidade com brindes Além disso, a gente vai ter uma experiência no autódromo onde alguns escolhidos vão poder participar de corridas E Hot Wheels é velocidade, então se vocês puderem vir aqui conhecer o carro são todos muito bem-vindos Música 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 Música